E voltamos com mais Crimson Tactics. Simbora, galera. Vamos comprar a lança do Sir... Emmerick. E vamos enfrentar esse dragão. Vamos lá. Essa missão aqui é que nível? 17. E essa... E a da lança ainda não tem, né? Eu tenho que comprar a lança dele pra ver o que vai rolar na história. Vamos lá. Ok, shop. Comprar Weapon, Two-Handed Weapon, Dragon Spire. Olha só, zero. Ok. Comprei a lança do cara. É isso? É isso? Tipo, eu compro a lança e acabou? Vamos lá. Legal, mano. Beleza, então é uma lança de duas mãos. Agora o nosso personagem não tem mais... Ele não utiliza mais... Ele não utiliza mais escudo, né? Bom, eu tô pensando no negócio, galera. Olha só. Temos uma Rogue nível 11 e um Padre nível 11 também, né? 12. Acho que eu vou mandar esses caras tudo embora. Seria muito sincero. Eu vou mandar ela embora. Vamos lá. Me dá essa arma aqui. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Esse mago aqui eu cansei dele. Eu cansei desse mago. Esse cara simplesmente me irritou. E esse Clérigo eu vou ficar. Vamos vir em Guild? Vamos recrutar alguém. Ahn... Nossa. Pera aí. Tem uma Rogue nível 19. Olha isso. Eu vou recrutar ela. Nível 19, doido. Vou mandar embora a Rogue que tava aqui. Adeus, desgraçada. Tchau. E essa daqui, hein? Ela tem uma adaga parece boa. Ela tem um crossbow maneiro. Ela já começa bem essa personagem aqui. Ok. Vamos colocar o amuleto aqui do Berserk. Ela já tá com o amuleto de Berserk. Cara, é isso. Eu vou tá levando essa Rogue aqui na próxima missão. Porque ela parece que... Nível 19 parece que é bom. Vamos lá. Lutar contra... Contra esse dragão. O jogo tá escalando por um nível absurdo de dificuldade, hein? Mas vamos lá. Essas pedras estão brilhando. Nunca vi nada assim antes. Essas são minérios de Lurcrita. São utilizadas... São saturadas com mana. E são utilizadas para fazer armas mágicas. Olha, ossos. O dragão deve estar por aqui. Vamos rápido. Colocar as armadilhas. Você quase deixou o ovo cair, seu idiota. Pra que servem esses músculos, então? Escorregou? Eu ainda peguei. Saiu tudo bem no fim. Não é, mestre mago? Deixe-nos passar. O dragão está fora daqui. E queremos apenas o ovo. Se eles levarem o ovo, o dragão vai voar por aí. Vai voar por aí com fogo saindo pelas ventas. Eu temo que não podemos deixar com que vocês fiquem com o ovo. Ele tem um papel crucial na nossa captura do dragão. Captura? Você ousa? Ninguém além do mestre da magia merece reinar sobre feras mágicas. Você deverá conhecer o seu lugar? Ih, maluco. Ah, maluco. Beleza. Beleza. Simbora, então. 15, 15, 16, 14. Vamos tirar esse duelista e colocar a nova personagem aqui. Ih, eu vou já subir aqui, doido. Deixa eu ver aqui. O discípulo já está aqui. O discípulo eslavo. Aqui tem um, dois. Beleza. Vou mandar o personagem principal aqui na frente. A jaqueta fica aqui. Você fica aqui. Olha. Vamos lá. Já começamos tomando flechada, é isso? Olha que desgraçado, mano. Olha o dano. Caralho. Caralho. 170. E a gente não dá dano nenhum. Porque eles estão nível 21. Cara, a missão... Fala que é nível 18. Bobo, faldicípulo eslavo. Por que que os inimigos todos vão começar na nossa frente? Não faz sentido isso. It doesn't make any sense. Ok. Filho da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tem um ataque até que bom. Quem usa a lança tem um ataque decente, né? Vamos lá. Ah, a lança fura dois. Eu não sabia, galera. Pera aí. Vamos ver aqui. Olha isso. Ah, não. Furou um só. Se eles tivessem um do lado do outro, a lança ia furar os dois. Vou vir pra cá. Ah, eu vou vir pra cá porque a jaqueta não vai dar dano nesse assassino aqui com a armadura de couro. Agora que eu me lembrei. A jaqueta só causa dano em inimigo... Inimigo de pano ou de armadura normal, de ferro. Vamos vir cá pra frente com o nosso Pocotó. E aqui a gente vai ficar focando os maguinhos dele. Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara. Desviei, trouxa. Vamos lá. Flechada. Não crita porque o jogo não quer que eu crite. Vamos vir pra cá. Machadada nas costas. Bem covarde da sua parte, senhor. Esse cara tem que morrer. Esse lourinho aí. Não dá pra deixar ele vir pra cima, não. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Steelbump. Olha só. Eu roubo um buff do cara, eu não sabia. A facada aqui não dá dano nenhum. Vamos lá. Habilidade. Shadow Drain. Vamos causar dano nas costas do cara, né? Caramba, eles só querem bater no principal ali, né? Ah, tá. Eu acho que eu vou só bater normal aqui. Provavelmente eu vou errar. Vamos lá. Acertei. Esses carinhas fraquinhos, a gente acaba com eles rápido, né? Vamos ver aqui. Vou curar a jaqueta, né? Ela merece, coitada. Olha. 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 Pera. Eu vou meter a porrada nesse cara aqui primeiro, né? Vamos lá. Em las costas, tomou. Não adiantou, né? Dera uma surra na jaqueta, cara. A ideia que eu tinha de proteger... A jaqueta da morte não adiantou. Olha isso, não dá dano, cara. Ela não dá dano. Nesse aqui ela dá dano? Deixa eu ver. Ai, cara. Vai lá. Desvia, vai. Desvia do ataque, amigo. Desvia do ataque aí, desgraçada. Pronto, derrubei com a lança. É um filho da puta, cara. É um pau no cu do caralho. Eu defendi e ainda tô no chão. E aí, eu tô a gol. É um foco. E aí, ó... Muito bom. Ah, 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 maluco, que que é isso, uns críticos tudo na fuça, dando dano absurdo. Ah, target wounds, ué, peraí. O que que isso faz? Ah, não, isso aqui eu ainda não posso usar, não. Isso aqui causaria mais dano de acordo com a ferida, ah, o debuff que o inimigo tem, né? Mas eu ainda não tenho como usar. Deu miss. Enquanto a gente tiver um cavalo, a gente tá safe. Finaliza, ah, não, ai não, ai não, cara. Ah, desvia não, velho, ah, esse jogo tá trolando demais, cara. Os caras tudo nível 20, desviando de magia. Ah lá, curou. Vamos lá, será que tem como atacar aqui? Não, tem como atacar aqui. Ah, cara, tá de sacanagem. Tá de palhaçada, né, jogo? Deixa eu atacar meu amigo aqui. Ele morre. Cara, não vale a pena matar um amigo, né? Tipo... Vamos lá, vamos usar uma poção aqui de nível normal aqui. Pra curar ele. Só pra ele ficar com a vida alta. Ah, cura. A jaqueta. Vamos ver o berserk deles. Meu Deus do céu. Não sei como que a jaqueta tá viva. Vamos ver o berserk. Vamos vir aqui. Breach armor. Beleza, a armadura dos dois tá na merda aqui. Eu tenho como stunar alguém? Será que eu tenho como stunar essa mulher aqui com a jaqueta? Eu preciso tentar. Consegui, maluco. Caramba, não sei... Eita! Boa, a outra clivou ainda. Boa, a outra clivou ainda. Olha, dá pra roubar. Ah lá, weapon... Não, não vou roubar nada, não. Pô, mas... Cara, não dá pra matar ninguém aqui, não. Eu vou dar a volta aqui com a... Com essa assassina aqui. Parece que o cara não... Ah, meu Deus, o cara se curou. Beleza, o jogo gosta de ser injusto com a gente. Boa, derruba mais um aqui. Boa, derruba mais um aqui, acabou. Não pode ter pena, não. Silenciou o cara. Beleza, mas eu não uso magia. Ou esse silence funciona em skills também. Não! Tinha me esquecido do rapaz ali, do Blast. E aí E aí Uh... Shadow Drain. Esse cara aqui é forte, mano. Agora eu tô numa dúvida mortal aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Ih, eu não tenho como fazer o que eu quero. Será que se eu vier aqui rezar esse cara aqui... É o jeito. Reza o Blast e reza pro Viking não matar o Blast. Porque se o Viking matar o Blast vai ser tipo um desperdício ter reçado ele, né? Vamos lá. Wild Swing ou... Ataque normal. Ataque normal. Eu vou guardar a habilidade de Viking de Berserk pra outra ocasião. Matou o Dragão. O Cavaleiro Dragão, velho. Aí é foda. Olha! Eu posso... Essa mulher não vai morrer, cara. Bate nela. Não! Maldito Viking, cara. Ah, cara. Ah, cara. Beleza. Mata aqui. O cara tinha Revenge, cara. Não me lembrava dessa merda, não, cara. O cara literalmente meteu um Revenge ali e arrancou todo o resto da vida do personagem. Vamos vir pra cá. Sentar esse cara nas costas. E tentar finalizar o desgraçado em algum momento. Ele usou poção nível 2 de novo. Ah, aí... Aí é foda, né? Aí não é mais comigo, não. Aí é o jogo sendo filho da puta pra gente. Aí o jogo decidiu que o cara vai viver. Krita! Krita! Ah, nunca dá um crítico, cara. A gente não dá um crítico. Se a gente desse um crítico, morria. os carinha de lá. Ei, mandou meu cavalo embora. Beleza. Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui. Nossa! Filho da mãe, cara. Fez um pântano. Desgraçado. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Esse cara se curou tanto que eu nem sei se... Eu nem sei se vale a pena deixá-lo vivo ou morto, sabe? Acho que é melhor deixar ele vivo porque ele merece. Se curou tanto. Vamos lá, vamos bater nele. A gente vai errar, né? É, era óbvio que eu ia errar o ataque, né? O cara é o imortal, porra. É o imortal da academia... Da academia... De letras. Vamos lá. Shield Bash. Não dá pra dar Shield Bash daqui. Stunning Strike. Pronto. Atordoamos o nojento aqui. Vai lá, viking. Matou a jaqueta. Puta merda, cara. A gente nunca vai se livrar desses inimigos aqui, galera. Eles vão estar sempre aqui assombrando a gente. Ahn... Vamos lá. Vê o que eu faço aqui. Olha... Sinceramente, eu vou dar Mande nos meus aliados. É o jeito. Mantenha a vida deles cheia. E tenta se aproximar dos inimigos daqui a pouco pra ressar. Dos aliados daqui no meio pra ressar. Eu vou manter vivo quem consegue ficar vivo e quem não consegue, tchau. Não vou nem perder meu tempo. Toma, adaga nas costas. Você não vai fugir mais, otário. Você vai ficar aqui preso agora. Nossa! Toma! Vai, vai bater em mim? Vai tomar revenge do discípulo eslavo. Olha, bloqueei o ataque dela. Parece que a gente tá começando a recuperar aqui, hein? O que a gente tava perdendo, a gente tá começando a recuperar. Deixa eu vir aqui na frente. Eita, eu tô sem... Eu tô sem habilidade... Pra usar aqui. Será que eu mato? Desviou. Eu vou tomar quickdraw. Ah, mano... Por quê, galera? Tipo... Qual que é o custo de acertar uma flechada, tá ligado? O cara tá de costas. Era só... Brincadeira, cara. Dificuldade de acertar uma flechada, cara. O que que custa acertar a porra da flechada direitinho? Eu não nasci pra jogar esses jogos. Eu nasci pra sofrer. Eu sou Jesus. Eu vou ter que vir aqui agora... Ressar essa mulher aqui, mano. Vamos lá. Revive na feminista de cabelo azul no RH do Twitter. O que é isso? É isso? Eu não ia cho ele. Eu não posso pegar isso aqui. Eu vou ter isso aqui. Você não me desculpa. Eu vou ter que pegar isso aqui. Eu vou ter que pegar isso aqui. Eu te dou a coisa. Eu vou ter que pegar isso aqui. Vamos vir pra cá agora. Vamos ressar o dragão aqui. Nosso cavaleiro de dragão. O revive tá curando bastante, não tá? Quem eu devo atrapalhar? Acho que esse personagem aqui, né? Pronto. Stunning Strike. Não vai atacar não. Vai ficar no stunlock aí. Eterno aí. Vamos lá. Habilidade. Rekindle. Jaqueta. Vou começar a ressar meus amiguinhos pra não morrer. O meu padre vai morrer, tá? O padre aqui... O... O padre já era aqui. Ele vai tomar um dano e vai morrer. Ih, não. A mulher vai atirar na jaqueta. Boa, bloqueou. Eu não sei se a gente tá com sorte ou com azar, galera. Eu sinceramente não sei. Vamos vir pra cá. Foot Shot, será? Droga. Provocou o meu personagem com a habilidade ali. Ó, War Strike. Será que mata? Matou o Berserk. Caramba, cara. Eu não sei como a gente saiu vivo dessa missão aqui, hein? Ela não acabou ainda, mas... Como a gente chegou até aqui, eu não sei. Vamos lá. Cruel Strength pra jaqueta. Porque cura eu não vou conseguir dar pra ela, não. Vamos vir pra cá, pra frente. Ela curou o cara. Tô chegando nela. Tô chegando nela. Não vou mais deixar ela curar o outro, não. Vamos lá, discípulo eslavo. Caralho, discípulo eslavo vai fazer um estrago ali. Eu tô com medo de ativar a habilidade de Berserker do discípulo eslavo e ele matar os amiguinhos dele. O discípulo eslavo tem umas habilidades muito roubadas. Tem um dano muito alto quando ele fica com o Berserker ativado. Só que eu mato os amiguinhos tão perto. Eu vou bater nesse cara aqui. A personagem vai ter que ficar curando ele frequentemente. Ela não vai conseguir dar conta. Mirou em mim de novo, ó. Silenciou de novo. Eu não sei porquê. A IA insiste em silenciar um cara que não usa skill, né? Eita! Caralho, a jaqueta não tem paz, velho. Deixa a jaqueta em paz, doido. Hashtag, deixem as crianças em paz. Ah, vamos lá. A Mandy não pega ninguém aqui. Vou vir pra cá com o Blast pra ele silenciar os magos. É a única escolha sensata. Vamos lá. Agora a gente pode bater. Steel Buffs. Não tem nenhum buff aqui. Eu ainda tenho que aprender a usar essa Rogue. Ela é boa. Eu gostei dela. Ela tem umas habilidades interessantes. Mas a habilidade de Steel Buffs, essas coisas, ainda precisa ser estudada e avaliada. Pra ver se vai funcionar. Deixa eu vir pra cá. Não vou conseguir atacar, né? Não tenho como usar skill aqui. Vou usar uma poçãozinha. You never know. Nunca se sabe. Vamos vir pra cá. Ela vai derrubar o meu personagem? Será? Ela desviou. Caralho. E agora vai dar um Quick Draw em mim. Ah, mano. Não. O Quick Draw dela critou. Cara. Eu vou desistir de jogar com o mago no grupo. Eu vou mandar esses magos tudo embora, cara. Como assim, cara? Tu desvia de uma magia cada... Todo turno eles desviam da magia. Tipo, não é assim... Não é aleatório. É um padrão. O cara não acerta as magias. Os inimigos desviam de tudo. Não tô entendendo, cara. Ah lá. O cara com menos chance acertou a porra da lança. O cara com 69 errou a magia. É ridículo, cara. Esses jogos XCOM... No nível do XCOM é ridículo. Pronto. Atordoeu o desgraçado aqui. Vamos ver quem a arqueira vai dar hit kill agora. É assim... Comigo só funciona assim, mano. Ela mexeu... Cara, ela quer matar a jaqueta, né? Ah, não. Pra... Não. Ah, não. Pra cá. Ah, o vôlei vai pegar nos três ali. Aê, mano. Finalmente. Um gosto de vitória na boca. Caraca, cara. Finalmente sentindo o gosto da vitória. Ah, não tem o que fazer aqui. Na moralzinha. Vamos ver. Breach armor. Ela vai fugir. Beleza. Ok. Temos uma fugitiva já. Vamos lá. Já vamos atacar aqui. Ah, cara. Não acredito que conseguimos. Maluco. Maluco. Que missão difícil, cara. O scaling de dificuldade tá indo, hein? Beleza. Todo mundo tá nível 16, 17 agora. 18. Valeu a pena trazer... Eu não vou mais trazer outro grupo, galera. Eu vou trazer só esse grupo aqui. Ah lá, o ovo. Maravilhoso. O ovo brilha em reação aos minérios de mana. Talvez a afinidade mágica adite os traços do dragão. Hum. Parece que o mago queria criar o dragão. Entendi. Parece coisa de mago criar um dragão. O que faremos agora? Não podemos mais depender em armadilhas. Porque... Hum... Não podemos mais depender em armadilhas. Porque... Isso só funcionaria em um lugar fechado. Podemos esperar o retorno dele. Mas os outros podem matá-lo enquanto isso. A única escolha que temos é atraí-lo utilizando o ovo. Acredito que seria a aproximação mais rápida. Então... Vamos lutar contra ele no próprio ninho dele? Ah, não. Vamos lutar contra ele nas colinas onde encontramos você primeiro. Sim, uma escolha justa. Um campo aberto vai dar mais espaço pra luta. Ahn... E teremos... É, e teremos chance de recuar caso as coisas dêem errado. Caramba! Ok! A luta com o dragão vai ser bem ali. Será que a gente consegue, mano? Deixa eu ver o pessoal que eu pôr de nível aqui. Tarô... Não, não quero destreza. Não quero. Você. Vamos usar o tarô com ele pra ele ganhar destreza? Será que a luta com o dragão vai ser tipo uma luta contra o dragão e vários bichos ou o dragão sozinho? Eis a questão. Exorc... Olha só! Exorcismo. Exorciza mortos vivos e evocações. Legal! Peraí, carai. Quem mais vou pôr de nível? Jaqueta pegou o nível. Vamos lá, jaqueta. Shield Bash. Muito bom, jaqueta. Jaqueta tá com escudo ruim. Vamos colocar um Kite Shield nela. Pronto. Ela já pode usar uma armadura melhor. Cast Iron, que seria essa armadura aqui. Eu teria que trocar a espada da jaqueta também, que tá fraca. Já passou da hora de trocar. Vou colocar uma Greta nela. Vou colocar uma lança, vai. Já que eu não tenho como trocar a espada por uma melhor, vai a lança. Essa daqui é o pôr de nível também. Brothers in Arms. Ganha força pra cada aliado próximo. Legal! Vamos lá! Será que eu vou ter que equipar os personagens? Vamos equipar esse cara aqui? Ah, já tá equipado. Esse aqui não tá equipado. Eu não vou levar esse mago mais. Cara, eu vou mandar esse mago embora. Vai embora, filho da puta. Vai embora, vai. Burro, ruim. Vamos lá. Eu tô com raiva desse mago, mano. O dragão esteve aqui, pelo que parece. Hum, ele deve estar perto. Se escondam rápido. Eu protegerei o ovo. Calma, garota. Calma. Não vim machucar você. Ei, mano. Cheia de bandido. O quê? Não. Que isso? Caraca! Fiquem firmes e sejam rápidos. Não vamos deixar que esses amadores nos deixem pra trás. Isso é loucura! Colocou seus homens em risco. Caramba! Vamos ter que matar o dragão e os... E os bandidos? Ha! Você devia se preocupar com você. E a festa comece. San Emmerich, devemos recuar. Não, eu posso acalmá-la. Ajude-me a pará-los. Eu escolho nossos oponentes humanos. Eu luto com os humanos. Você ajuda o louco ali. O Blast é engraçado. Bom, vamos lá. Só pra constar, eu fiz essa batalha uma vez e... O jogo simplesmente travou. O turno infinito do personagem não passava. E eu tive que começar a batalha de novo. Então... Simbora. Que esse bug nojento não aconteça novamente. Atrasou o meu lado pra caralho. O calor da porra no Rio de Janeiro. A porra do jogo bug ainda. Vamos ver se a gente consegue... Manter o RH do Twitter... Bufadinho aqui com o bônus de força. Pra ela poder fazer alguma coisa. Mandar a nossa assassina pra cá. Nossa rogue. O dragão lá embaixo, cara... Ele tá... Numa desvantagem fodida, né? Tomara que o dragão consiga dar uns ataques... E causar um estrago no inimigo. Porque eu vou vir pra cá. E meio que... Tentar ajudar no dano ali. Porque senão eles vão... Eles vão finalizar o dragão mais rápido do que eu posso fazer alguma coisa. Cura. Deixa ela full HP... Pra não deixarem ela na metade... E alguém critar e matar. Ah, droga. Cara, tudo que eu curei... Perdeu de vida. Eu vou vir direto pra cá. Toma. Beleza. Vamos acabar com esse cara aqui. Ah, desviou. Babaca. Complicado, né? E aqui, hein? 60%. 60%. Hum, cara, usou poção. Adaga. Adaga. Não dá mais pra deixar esse cara vivo, não. Vou descer aqui. Vou descer aqui no intuito de flanquear esses caras aqui. Vamos vir pra cá. Eles querem porque querem matar o RH do Twitter, né? Mas não vou deixar, não. Não pode morrer não, RH. Não pode morrer não, RH. Ahn... Acho que dá pra dar pra dar um dano bom aqui na escorça do maluco aqui. Nossa. 60%. Vou acertar o viking aqui, vai. Ah, meu Deus do céu. Crítico de duzentão. Tomara que o viking não dê um dano muito forte na gente. Eu não consigo sair daqui não, cara. Vou morrer aqui. O RH do Twitter vai morrer aqui, mano. Boa. Derrubamos o viking. Não vamos mais ter problema. Pelo menos com um cleave em área ali, né? Vamos lá. E se eu usar footshot nessa daqui? Eu não vou conseguir derrubar nenhum desses aqui, por enquanto. Vou ter que só dar haraz nessa daqui de baixo. Ahn... Se esse jogo não trollasse tanto... Olha isso, cara. O... Tá de palhaçada, velho. É muita coisa errada que acontece aqui. É muita coisa errada, meu amigo. Vamos lá. Lança. Esse aqui acertou. Fazer o quê, né? Vamos lá. Porrada. Gritou. Derrubamos ela. Derrotamos ela. A mulher. A Erika. E agora? Vê, Mezenga. Humanos caem mais rápido. Como vai sua luta com a fera? Vem nos ajudar quando você quiser, palhaço. O grupo da Erika tá lutando bem. Eu vou acabar com eles. Ha! Bendito. Rapazes, foco. Estamos quase lá. Uai. Conflito resolvido. Não acredito nisso. Ok. Ah lá. Domamos o dragão. Curou a mulher, ó. Pra ela não morrer. Um bom cavaleiro faz isso. Não temo, rapazes. Ela não vai machucar ninguém, a não ser que eu mande. Enquanto a Erika. Vimos você dar uma poção de cura pra ela. Você sabe que ela vai vir atrás de você quando ela acordar. Ahn, sim. Ahn. Eu me trombei com ela pela primeira vez quando ela tava fugida de bandidos. Liderados pelo irmão mais velho dela. Porque ela quis viver da maneira certa. Ela é justa e gentil, mas só perdeu o seu caminho no meio de tudo isso. Honestamente, acho que eu deixá-la aqui, acho que eu ter deixado ela fez com que ela piorasse. Mas eu acredito que ela vai se encontrar novamente. Muito bem, faça como desejar. Eu vou deixá-la fora de Merriley antes dela acordar. Vamos nos encontrar no vilarejo. Caramba, mano. Foi fácil? Eu tinha feito essa luta antes, antes dela bugar e travar. E não tinha sido fácil. Bom, conseguimos. Vamos voltar aqui pro vilarejo, ver o que que rola. Talvez tenha diálogo aqui, né? Hum. Aqui é o quê? Vamos vir pra esse vilarejo aqui. Bom, já dá pra comprar coisas, né? Deixa eu ver. Try and buy. Essa lança aqui. Não tem mais lança melhor do que a minha. Nem elmo, nem lança, nem nada. Vamos ver aqui. É, eu já tenho tudo de bom aqui no jogo. Acho que não tem mais o que fazer. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar dando continuidade ao jogo aqui. Ahn, o Sir Emerick tá no grupo. Ahn, eu não sei se ele vai montar o dragão. Eu acho que ele não vai montar o dragão. Seria bom demais ter um dragão. Não seria? Mas acho que a gente não vai ter dragão não, mano. Talvez, né? Vejo vocês no próximo episódio. Fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto